Meu parceiro na tatu estourou, estourou Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na peruca Você deu cor do coração, tô na foca E a minha saudade já tinha tomado o rumo da vida Mas se perdeu com a sua ligação perdida Faltou coragem pra lhe dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Entrou apaixonado e saiu arrependido Amor por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra lhe dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Entrou apaixonado e saiu arrependido Amor por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Pastel do Ramon, seu seu espreito Mãe do pastel, família escolou, rapaz Você deu cor do coração, entrou na foca E a minha saudade já tinha tomado o rumo da vida Mas se perdeu com a sua ligação perdida Faltou coragem pra lhe dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Entrou apaixonado e saiu arrependido Amor por dois só me dá prejuízo Amor por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra lhe dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Entrou apaixonado e saiu arrependido Amor por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Sou o barrique Estourou Entrou apaixonado e saiu arrependido Amor por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Bora nego, caldo, golzinho abaixado Sua, meu pobre Na conta desse bar O jeito que está indo Não dou conta de pagar o cargado E não consegue acompanhar O meu sentimento Ou paro de beber Eu peço pra pendurar Se não é defiar Traz braço pra eu lavar Depois de tudo que ela fez comigo Eu vou beber num gargalho Tomar que acha a vinda o carro Que a intenção é ficar ruim mesmo Voltar pra casa carregado Bebo Eu vou beber num gargalho Traz aqui a chave do carro Que a intenção é ficar ruim mesmo Voltar pra casa carregado Bebo Não vai adiantar Esse menino que chorou, rapaz Tudo dá ficar ruim Carino da curta Só me dá prejuízo Não para de beber Eu peço pra pendurar Se não é defiar Traz braço pra eu lavar Depois de tudo que ela fez comigo Eu vou beber num gargalho Tomar que acha a vinda o carro Que a intenção é ficar ruim mesmo Voltar pra casa carregado Bebo Eu vou beber num gargalho Tomar que acha a vinda o carro Que a intenção é ficar ruim mesmo Voltar pra casa carregado Bebo Eu vou beber num gargalho Eu vou beber num gargalho Canal DLSE Me receber Bolto de Vogações Bolto de Vogações Canal Fomologia Canal Fomologia Canal Fomologia Eu vou beber num gargalho Que pra casa d'água Que verão vai Ela estourou Eu passei o leão na bebida Gizé, corrida, estourou Bora, nego, caldo, golzinho, abaixador Tá, ligo do fio, treme, treme, estourou, estourou Ela veio falar de amor Dei um boquê de flor Tá ligado aqui comigo Isso nunca funcionou Ela veio falar de amor Dei um boquê de flor Tá ligado aqui comigo Isso nunca funcionou Eu sou da putaria E é disso que elas gostam Sou da putaria E é disso que elas gostam Rosa do Pai que tá morto O Pai que tá vivo Eu der piroca Rosa do Pai que tá morto Singão, singão Eu desci Rosa do Pai que tá morto O Pai que tá vivo Eu der piroca Aras trouxe o leite Bora, nego, adiê Eu desci Vai Estourou, papai Olha o swing, olha o swing Cala, variedade Estavam já dois amigos Bora, comigo, bora, comigo Estourou Ela veio falar de amor Dei um boquê de flor Tá ligado aqui comigo Isso nunca funcionou Ela veio falar de amor Dei um boquê de flor Dei um boquê de flor Ligado aqui comigo Isso nunca funcionou Eu sou da putaria E é disso que elas gostam Sou da putaria E é disso que elas gostam Rosa do Pai que tá morto Pra que tá viva Eu der piroca Rosa do Pai que tá morto Pra que tá viva Eu der piroca Rosa do Pai que tá morto Pra que tá viva Eu der piroca Rosa do Pai que tá morto Vai Dio de si Rosa do Pai que tá morto Pra que tá viva Eu der piroca Rosa do Pai que tá morto Pra que tá viva Eu der piroca Rosa do Pai que tá morto Pra que tá viva Eu der piroca Vai Estourou, papai Leiton do céu Tô pra rouca Bora Maurício importar, agora Douglas importar, estourou rapaz Ah, Alisson, buguei Bora Samarinha, turista, bora Marcelo, grafica, estourou Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cavalo, só olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cavalo, assim, ó Ei, carida, a sua não é minha Foi você que jogou na pepeca Eu vou rolar, eu vou falar pra sua mania Marcelo, foi do peão, foi do pezão E toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Foi o canto, e que ganhou a sua checa Foi o peão, foi do pezão Estourou, papai Marcelo, grafica, bora Samarinha, turismo Ó, já cuspaço, bota o rio, tá o jato, dois amigos, bora Felipe Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma, bebê, eu não quero compromisso Depois que perdeu o cavalo, só olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu o cavalo, só julguei Você engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra suas amigas O pezão foi do vida, mano Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma Ó, já cus amigo, bora o Felipe Carla, Bahia, da dedo Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca O Lucas pega a samba, estourou rapaz O DJ Felipe, babaludo digital, estourou Ela chega na perna, torça Meu parceiro, maçã no pezão, estourado Ela pediu um forte abraço, dei um forte pra dar sorte Depois me pediu um beijo, quando viu pra uma loja Pediu a loira e a morena, disputando quem me engana Eu tomando mistralzinha, geladinha Mandei elas parar, não saia do empate Vai ter espaço pra todas, dentro do meu reiado Eu vou tacar o beijão nas ruas, relaxa, relaxa Tem cola de lume, um ritmo, encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa, encaixa, selby, encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa, encaixa Tem cola de lume, um ritmo Hoje eu sou o paridão Lucas da mídia, a hora, vim com os ações Maria do Quantitão e Família Bastão do Ramon Ela pediu um forte abraço, dei-me forte pra dar sorte Depois me pediu um beijo, quando viu meu malote Eu tinha a loira e a morena, disputando quem me engana Eu tomando mistralzinha, geladinha Mandei elas parar, não saia do empate Vai ter espaço pra todas, dentro do ameiro e arte Eu vou tacar o beijão nas ruas, relaxa, relaxa Tem cola de lume, um ritmo, encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa, encaixa, selby, encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa Tem cola de lume, um ritmo, encaixa, encaixa Agora minha equipe é nada, chorou Equipe não vai não Equipe, caixa d'água Agora minha equipe, os primos Varejinho, eu tô na farra Bora os papos de Bora o dia do gol, mas o som não chorou Eu sei que é difícil uma querida se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vive me pedindo pra ela me deixar No motivo eu já sei E o campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela foi faculdade sempre lá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela E sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vive me pedindo pra ela me deixar E o campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural E ela foi faculdade sempre lá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela E sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Que cara no talentinho Quebra de ladinho Flexão na poupa Ao som desse pontinho Que cara no talentinho Que 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 quebra de ladinho Flexão na poupa Ao som desse pontinho Que cara no talentinho Que 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 quebra de ladinho Flex só na boca, alusão nesse pontinho Regragaria, endofia, treme, treme A história é só daí, rapaz Tô nem o carro do bolsinho rebaixado Chorou, chorou Jorinha da gaiola, tô na onda embrasada Criador da bregadeira, foco grave na quebrada O balão já tá acerto, e eu já tô bem feito Bregadeira do momento raio Fica no talentinho, quebra de ladinho Flex só na boca, alusão desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flex só na boca, alusão desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flex só na boca, alusão desse pontinho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flex só na boca, alusão Bora Marcelo, grafite, bora Samaria, turismo Estourou, estourou Filipe, Filipe, Maria dos pastos da família Bora ué, bora ué A minha sustenta explica que você respeita, rapaz Eu passei no círculo, não parei no lugar Bora ué, bora ué, bora ué, bora ué Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Prontamente conversando, ela tira a minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que me faz Novinha, safada, simpática Deixou o cantor com o coxinho, não quero mais Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai E vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo E a mãe, esprendeu demais sua filha Que virou um controle sem filha Pra quem foi matar a menina E agora tem maior que ela quer Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai E vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo, deitando na minha cama Funda-me, conversando, ela tira minha roupa Essa menina mexe muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Novinha, safada, simpática Deixa o vento com coxinho, eu quero mais Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai E vai, é bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai Descendo E a mãe, esprendeu demais sua filha E virou um controle sem filha Pra ter foi matatar a menina E agora de maior ela o quê? Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, é bola pro pai, vai novinha, vai E vai, é bola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo A água fica agora, isso importa Agora a droga se importa, que estourou Ei, tá do céu, tá do amor Pra amorzinho, pra ele é um carinho de celulares Pra que fila alto, bola no Gustavo, bola no Gustavo Estourou, rapaz, estourou Acesse Pirateiros e Deus Funtamente É meu DJ que tá no comando A novinha se prepara Quaredão no talo A menina se acaba É meu DJ que tá no comando A novinha se prepara Quaredão no talo A novinha se acaba É meu solinho que a novinha não aguenta A novinha se da, se da Ela se da, se da Ela se da, se da Ela se da, se da Estou Ô papai Ô papai Ô Marcelo, agora é Manoel Agora já o equipe não vai não Estouro rapaz É meu solinho que a novinha não aguenta A novinha se da, se da Ela se da, se da Ela se da, se da É meu DJ que tá no comando A novinha se prepara Quaredão no talo As menina se acaba É meu DJ que tá no comando A menina se prepara Quaredão no talo As menina se acaba É meu solinho que a novinha não aguenta A novinha se da, se da Ela se da, se da Ela se da, se da Ela se da, se da Morrida de equipe, caixa d'água do grato Ela se da, se da Ela se da, se da Ela se da, se da E estourou papai Saveiro, branca de neve Estou nessa daí Paredinha toda a farra Paredão dos motores Estourou rapaz Para João do Paredão Samuel do Paredão Senta, 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 senta Se quer dar um rolé, eu vou te convidar pro melhor bairro do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da penha é o verdadeiro futeiro Vamos pra Gaiola, que tá todo bom Deu de finim, cabrinho na ré, guardou pra mim, olhei pra ela e falei assim Senta, 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 ai droga Senta, 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 ai droga Se quer dar um rolé Eu vou te convidar pro melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da Penha é o verdadeiro ponteiro Vamos pra Gaiola Que tá todo bom Vigou de finica, abri na régua, olhou pra mim Olhei pra ela e falei assim Vem com o filho de santa, 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 santa Ai droga, santa, 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 santa Ai droga, santa, 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 santa Assim ó Ai droga, santa, 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 santa Ai droga, ai droga Agora o Chico, o Pablo, o Salles, estou louco E o Chico, o Pablo, o Salles Agora já o que eu sou no pari da minha história Sanda aí, filha, mano Valeu, pastel, família Bora, galegos, pastel Tanto mais um contador Pode arrumar as maras E vir morar nos meus sonhos Divide comigo a cama e os planos Já imaginei a gente Num lugar sob medidas Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor Pra gente cuidar E vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém E vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém Dizendo amém Dizendo amém Já imaginei a gente Num lugar sob medidas Com uma minicópia sua e outra minha E um jardim de amor Pra gente cuidar E vem, neném E vem, neném Eu quero só você e mais ninguém Eu digo sim, você diz também E o coração já tá dizendo amém Tocador pra já estourou Bola surreale 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 Paridão estourou O Hermeson da mídia Agora o Hermeson de corações Paridão branco Acesse Pirateiros e Deus O Hermeson da mídia É esse papai Chorou Chorou E o parceiro andeus São esquerdos Você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão E te tac, tac, tac Você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco Bota o colchão no chão No chão, no chão E o tac, tac, tac No chão, no chão E o tac, tac, tac Olha no chão, no chão E o tac, tac, tac No chão, no chão Gola a barraco balançando E a novinha sentada Barracou balançando e a novinha sentada Barracou balançando e a novinha sentada Barracou balançando e a novinha sentada Vamos aqui pra gente, pra gente, pra gente Bora, Thiago, a Manoel Você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco, boto colchão no chão E te tac, 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 você não sabe o que eu faço Lá no meu barraco, boto colchão no chão E te tac, 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 no chão, no chão E o tac, 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 olha no chão, no chão E o tac, 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 no chão, no chão E o tac, 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 no chão, no chão Afinão Olha a barracou balançando e a novinha sentada Barracou balançando e a novinha sentada Jogra, ela é tu e aí no chão E zero tu e foi uma tendinação Então, as bombas devoutas, só hoje Não Tchau, tchau.